Música Rezados irmãos internautas, a paz do Senhor a todos, eu lhes cumprimento também nessa hora, em nome do nosso Deus, nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e Santo Irmão Raul. Desejo que todos, nessa oportunidade, sejam muito abençoados na sua vida e no seu viver. Nesta hora, falo a respeito de um tema muito importante para os filhos de Deus, que é a respeito do batismo, uma vez que todos os anos, normalmente, temos duas celebrações deste precioso sacramento para a vida e o viver do Filho de Deus na Terra. E, em um dos nossos boletins, nosso Santo Irmão Aldo, nos mostrou da seguinte maneira, a respeito desse assunto. O voto do batismo é uma promessa solene. E ele disse, Tenho-lhes ensinado que o batismo para o Filho de Deus é um ato de grande responsabilidade. É uma promessa solene que o candidato ao batismo faz antes de descer ao tanque batismal, pois faz uma declaração de fé, prometendo deixar do mundanismo e de todo o pecado e ser obediente à disciplina e à doutrina de nossa igreja, que é a expressão da vontade de Deus e do Consolador. Entendam que o voto é sagrado e solene, disse o nosso Santo Irmão Aldo, Pois quem promete ser obediente em tudo à Santa Vó Rosa precisa cumprir, ele disse, o que prometeu e nunca esquecer deste voto que irão fazer diante de Deus e da Igreja. Então vejam a responsabilidade, prezados irmãos e internautas, deste sacramento na nossa vida. É uma promessa que não pode ser feita de qualquer maneira, mas fazer com responsabilidade, crendo e confiando que naquela hora, principalmente do voto, em que o candidato levanta a sua mão e promete morrer para o mundo e viver só para Deus, e naquela hora o céu se abre. Precisa confiar nisso. E o trono de Deus se aproxima, como mostrou para nós a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então Deus ouve o seu voto e Ele acredita que a sua pessoa vai cumprir, que a sua pessoa não vai falhar, mas será fiel naquilo que prometeu. E a Santa Vó Rosa também. Jesus, Maria Santíssima, que estão próximos do tanque batismal, ouvindo o seu voto, eles acreditam em você, que você irá cumprir com aquilo que prometeu. Eu me lembro que a Santa Vó Rosa dizia, Jesus cobra o voto que a gente faz. Então nós precisamos, com muita sabedoria, fazer o voto e viver uma vida regrada dentro da doutrina e da disciplina apostólica. para que nós não entristeçamos estes santos de Deus, não entristeçamos a Deus, às vezes com um ato de indisciplina ou de incredulidade. Por isso, prezados irmãos, sejam fiéis, cumpram aquilo que prometeu, custe o que custar, façam até sacrifício para poder honrar com a sua palavra. e ser fiel até o fim da sua jornada nessa terra. Nunca duvide daquilo que Deus prometeu e revelou para nós também, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alvo. Os céus nos esperam, mas depende de cada um de nós sermos fiéis ao voto que fizemos a Deus e a todo o teu poder celestial e a igreja de sermos fiéis até o fim da nossa vida nessa terra. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Alvo, lhes dê muita sabedoria, força, ânimo, fé, e coragem e amor pelo reino dos céus, pela doutrina, pela disciplina, para que sejam sempre fiéis e vencedores na sua jornada aqui nessa terra. Amém. Amém.